Me Enganou Me Enganou Me Enganou Me Enganou Me Enganou Você não vale nada Saia da minha casa Coração de ouço Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de ouço Coração de ouço Coração de ouço E eu vou piorar Inocente Cair de novo Em suas atimanhas Conhece meu ponto fraco Me leva pra cama No calor de um momento Prometeu o céu Mais uma vez ficou Num quarto de motel Eu não sou seu objeto De fazer amor Mas é só você chamar Que eu vou Um dia te apago Do meu coração Eu não nasci pra ser Segunda opção Eu não sou seu objeto De fazer amor Mas é só você chamar Que eu vou Um dia te apago Do meu coração Eu não nasci pra ser Segunda opção E pra cantar essa manda com a gente Nayara ZV Oh, meus amigos Se foi, Alexandre Eu também não aceito ser Segundo plano de ninguém, hein? Não me tenha como opção de madrugada Eu não sou o segundo plano Das suas burradas Amanhã quando o efeito Do álcool passar Você vai estar melhor E eu vou piorar Inocente Cair de novo Em suas artimanhas Conhece meu ponto fraco Me leva pra cama No calor de um momento Prometeu o céu Mais uma vez ficou Num quarto de motel Eu não sou seu objeto De fazer amor Mas é só você chamar Que eu vou Um dia te apago Do meu coração Eu não nasci pra ser Segunda opção Eu não sou seu objeto De fazer amor Mas é só você chamar Que eu vou Um dia te apago Do meu coração Eu não nasci pra ser Segunda opção Desce mais uma gelada Atrás da saideira Deixa meu pendrive Tocando a terceira A letra dessa moda Conta a minha história Na música Quando ela Deixa ele Aconteceu comigo Parece que o compositor É meu amigo Não tem cabimento Tanta coincidência E entre um gole e outro Eu me acabo aos poucos Cada frase dessa moda Eu vou virando o dobro Toca ela de novo De novo De novo Eu só fui traído Mas eu não sou comum E entre um gole e outro Eu me acabo aos poucos Cada frase dessa moda Eu vou virando o dobro Toca ela de novo De novo Eu só fui traído Mas eu não sou comum E por falar em chifre Vou chamar ela Nayara Zevedo Ô classe Eu não tô entendendo Sou sem direta não Traída Sim amiga Acorda Jamais E desce mais uma gelada Atrás da saideira Puxa meu pendrive Tocando a terceira A letra dessa moda Conta a minha história Na música Quando ela deixa Ele aconteceu comigo Parece que o compositor É meu amigo Não tem cabimento Tanto é coincidência E entre um gole e outro Eu me acabo aos poucos Cada frase dessa moda Eu vou virando o dobro E toca ela de novo De novo e de novo Eu só fui traído Mas eu não sou corno E entre um gole e outro Eu me acabo aos poucos Cada frase dessa moda Eu vou virando o dobro E toca ela de novo De novo e de novo Eu só fui traído Mas eu não sou corno Eu vou virando o dobro Toca ela de novo Eu só fui traído Mas eu não sou corno Todo início é assim Você é diferente Mas sempre termina assim Você é igual a todos os outros amores Que passaram por aqui O povo me pergunta O que aconteceu E se eles não sabem Muito menos eu Meus olhos enchem da água Mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero um amor foda Pra aqueles que o coração pede O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, nota sete Eu quero um amor foda Pra aqueles que o coração pede O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, nota sete Eu quero um amor foda O povo me pergunta O que aconteceu Mas se eles não sabem Muito menos eu Meus olhos enchem da água Mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero um amor foda Pra aqueles que o coração pede O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio O mundo já tá cheio De amor, nota sete Eu quero um amor foda Da aqueles que o coração pede O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, nota sete Eu quero um amor foda Da aqueles que o coração pede Da aqueles que o coração pede O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, nota sete Eu quero um amor foda Alguém me falou Não quero acreditar Cê tá ficando com outra Em menos de um mês O culpou meu lugar E foi beijando outras bocas Forte de mim Se eu te encontrar Vou agir feito uma louca Te amo demais E não vou suportar Sonho, sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo os modão E rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Cê não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro Colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me entrego toda A raiva acaba É só você me chamar É só você me chamar Vou agir feito uma louca Vou agir feito uma louca Te amo demais E não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo os modão E rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Não controla o meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro Quando me entrego toda E a raiva acaba É só você me chamar É só me chamar No disfarce eu já vi tudo Que eu precisava Dessa vez Qual será sua desculpa esfarrapada Fala logo vai Desembucha vai Não é nada disso que você está pensando As mensagens no meu celular Mandaram por engano Juro eu não conheço Nunca vi essa pessoa Para de chorar Estamos brigando à toa Eu te avisei E se for fazer Faça bem feito Pra eu não descobrir Calma amor Não me empurra Não me bate Não me bate Eu nunca te traí Minha vida Mentira Seu moleque covarde e traíra Não fala que é mentira Nael Azevedo Me perdoa Só mais uma vez Eu prometo Eu prometo que eu não faço mais Eu prometo que eu não faço mais Quem perdoa é Deus Meu querido É uma mulher Sou fiel Sou fiel Você acredita É o único amor Da minha vida É mentira E mentira Até me chora com cara de trouxa É Confessa que você está pegando essa mulher Sofia, você acredita, é o único amor da minha vida Mentira, seu moleque covarde e traíra Não fala que é mentira Cansei das suas mentiras Sofia, você acredita É mentira, mentira Não fala que é mentira Eu cansei das suas mentiras Ela lisa o cabelo pra disfarça o quanto é enrolada Ela é pum, ela é pá, ela é dá pra virada Ela acorda a noite e vai dormir de dia Enche de ideia, sua mente tão vazia Seu desejo na cama é o seu guia Só usa relógio pra enfeitar o braço Carinha de anjo, coração de aço Não respeita limite, mas impõe limite em quem não respeita Usando vestido, colado, cabelo, jogado, calcinha opcional Te leva pra sala do crime, te algema no corpo Depois é beijo e tchau 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 E com você, né, Azevedo? Também é beijo e tchau? Olha aqui, Tainagazi, comigo é beijo e tchau Ela acorda à noite e vai dormir de dia Enche de ideia, sua mente tão vazia Seu desejo na cama é o seu guiar Só usa relógio pra enfeitar o braço Carinha de anjo, coração de aço Ela não tem limite, mas impõe limite pra quem não respeita Usando vestido colado, cabelo jogado, calcinha opcional Ela te leva pra sala do clima e te algema no corpo Depois é beijo e tchau 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 Tchau, 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 tchau Beijo e tchau, 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 tchau Não vem ao caso quem é o certo da situação A culpa é dividida no meio igual quando um giz cai no chão Ah, toda briga alguém tem que ceder Ah, é a minha parte eu tô indo fazer Hoje o grave do meu som vai balançar sua janela Tá fazendo do meu moletom o que eu sei, sua coberta E não adianta aumentar o volume do fone Se o seu coração já me ouviu Hoje o grave do meu som vai balançar sua janela Tá fazendo do meu moletom o que eu sei, sua coberta E não adianta aumentar o volume do fone Se o seu coração já me ouviu Não vem ao caso quem é o certo da situação A culpa é dividida no meio igual quando um giz cai no chão Ah, toda briga alguém tem que ceder Ah, e a minha parte eu tô indo fazer Hoje o grave do meu som vai balançar sua janela Tá fazendo do meu moletom o que eu sei, sua coberta E não adianta aumentar o volume do fone Se o seu coração já me ouviu Hoje o grave do meu som vai balançar sua janela Tá fazendo do meu moletom o que eu sei, sua coberta E nem adianta aumentar o volume do fone Se o seu coração já me ouviu Você precisa ouvir esse refrão Enquanto eu não ver essa luz acesa Eu vou dando volta no seu quarteirão Você precisa ouvir esse refrão Enquanto eu não ver essa luz acesa Eu vou dando volta no seu quarteirão Hoje o grave do meu som vai balançar sua janela Tá fazendo do meu moletom o que eu sei, sua coberta E não adianta aumentar o volume do fone Se o seu coração já me ouviu Hoje o grave do meu som vai balançar sua janela Tá fazendo do meu moletom o que eu sei, sua coberta E não adianta aumentar o volume do fone Se o seu coração já me ouviu Você precisa ouvir esse refrão Enquanto eu não ver essa luz acesa Eu vou dando volta no seu quarteirão Você precisa ouvir esse refrão Enquanto eu não ver essa luz acesa Vou dando volta no seu quarteirão Mais uma vez embaixo do chuveiro Banho gelado pra curar o desespero Só pra lembrar, hoje tá fazendo um mês Trinta dias de embriaguez Pra variar, hoje eu não tô valendo nada Cheguei no meu limite Pior que a noite passada Pior que a noite passada Eu te liguei, você não atendeu Deixei recado na caixa postal E escute até o final E escute até o final Alô amor É que a saudade resolveu visitar A solidão tá querendo morar No meu coração Mas hoje não Essa saudade Essa saudade misturada com bebida Pura sofrência junto com moda sofrida São trinta dias, mas o mês que vem já passa Alô amor É que a saudade veio me visitar E não quer me deixar Mais um sucesso Igor Galdino E pra cantar comigo Nayara Servendo Tamo junto Igor Galdino Mais uma vez embaixo do chuveiro Banho gelado pra curar o desespero Só pra lembrar, hoje tá fazendo um mês Trinta dias de embriaguez Pra variar, hoje eu não tô valendo nada Cheguei no meu limite pior que a noite passada Eu te liguei, você não me atendeu Deixei recado na caixa postal E escute até o final E escute até o final Alô amor É que a saudade resolveu visitar E a solidão tá querendo morar No meu coração Mas hoje não Essa saudade misturada com bebida Pura sofrência junto com manda sofrida Alô amor É que a saudade resolveu visitar E não quer me deixar E vai que de repente você tá tentando me esquecer Inconsequentemente pro seu coração Inventa coisas Inventa coisas Vinhos que tapim Esconde a saudade de mim No beijo de outro alguém Me deletar do celular é fácil Mas apagadamente a rir eu quero ver Da sua boca com todas as palavras dizer Você não tem coragem Você não tem coragem de falar Na minha cama Que não me quer mais Do amor de meia hora atrás Você fez por fazer E não era você Você não tem coragem de falar Na minha cama Que se arrependeu Do amor que junto a gente fez Não é só meu Vai lá nasceu Bebou Tia Júlio Vai que de repente você tá tentando me esquecer Inconsequentemente mente pro seu coração Inventa coisas Finge que tá bem Esconde a saudade de mim No beijo de outro alguém Me deletar do celular é fácil Mas apagadamente a rir eu quero ver Na sua boca com todas as palavras dizer Você não tem coragem de falar Na minha cama Que não me quer mais Do amor de meia hora atrás Você fez por fazer E não era você Você não tem coragem de falar Na minha cama Que se arrependeu Do amor de meia hora atrás Que não me quer mais Do amor de meia hora atrás Você não tem coragem de falar Na minha cama Que não me quer mais Do amor de meia hora atrás Você fez por fazer E não era você Você não tem coragem de falar Na minha cama Que se arrependeu Que já me esqueceu Do amor que junto a gente fez É só meu Que se arrependeu Fora essa mão se vê Chegou a balada, geral já sabe como vai ser Não tem ninguém santo, tem bebo sobrando E ninguém vai pra casa Hoje o relágio para mim Não é a primeira vez que eu amanheço Já é o terceiro fim do mundo Eu tô vivo e bebendo Meu nome é Tô pronto, sobrenome compareço As meninas dançando e os homens bebendo, metendo cachaça A luz apagou, brilhou novinha, capricha essa rata As meninas dançando e os homens bebendo, metendo cachaça A luz apagou, brilhou novinha, capricha essa rata E pra sarrar gostoso comigo Vai ar azevedo, amor Ei, ei, ei Que boa balada, geral já sabe como vai ser Não tem ninguém santo, tem bebo sobrando E ninguém vai pra casa Hoje o relágio para Não é a primeira vez que eu amanheço Já é o terceiro fim do mundo Eu tô vivo e bebendo Eu tô vivo e bebendo Meu nome é Tô pronto, sobrenome compareço As meninas dançando e os homens bebendo, metendo cachaça A luz apagou, brilhou novinha, capricha essa rata As meninas dançando e os homens bebendo, metendo cachaça A luz apagou, brilhou novinha, capricha essa rata Começa! Escolha entre nós dois Quem vai valer a pena de verdade Quem é que você sente mais saudade Já tô no meu limite, escolha aí Prova que me ama E larga dele e fica só comigo Confesso que sou dependente desse amor bandido Cheguei no meu limite, escolha aí Se põe no meu lugar Eu não suporto imaginar você com ele Faz amor na minha cama Depois fala que me ama Mas a noite você volta e vai dormir nos braços dele Ciúme Eu não suporto imaginar o dia sumo E pra cantar com a gente Você me ama Depois fala que me ama Depois fala que me ama Depois fala que me ama Mas a noite você volta e vai dormir nos braços dela Você! Sei que sou sua amante Mas sinto ciúme Se não sente mais nada por ela Me assume Assume que eu troco Que eu troco o quarto de motel Por uma lua de mel E se vira E se vira E vende uma história pra ela E me avisa Só me ama 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 E se vira Enfaiga E se vira Para o cara Obrigado Obrigado vocês Sucesso e toda sorte de bênção do mundo Mal abri a porta Já me recebeu com mais de sete pedras da mão O cara quando bebe aguenta desaforo não Eu querendo amor e ela querendo confusão E aí Eu soltei os cachorros em cima dela Botei a danada da raiva toda pra fora O amor da minha vida eu mando embora E ela foi Ainda não acredito que ela foi A ficha só cair naquela hora Foi quando eu escutei o par da porta E ela foi Ainda não acredito que ela foi A ficha só cair naquela hora Foi quando eu escutei o par da porta O amor da minha vida foi embora E aí Eu soltei os cachorros em cima dela Mandei a danada da raiva toda pra fora O amor da minha vida eu mando embora O amor da minha vida eu mando embora E ela foi A ficha só cair naquela hora Foi quando eu escutei o par da porta E ela foi Ainda não acredito que ela foi A ficha só cair naquela hora Foi quando eu escutei o par da porta Foi quando eu escutei o par da porta O amor da minha vida foi Olha isso Que é isso, Maíra Azevedo? A ficha só cair naquela hora Foi quando eu escutei o par da porta Foi quando eu escutei o par da porta O amor da minha vida eu mando embora Sucesso, meu amigo, Rob Obrigado, Nera E essa galerota de parabéns, Otamil Todo homem se acha esperto demais Quando pensa que tá lá na frente Tá cinco passos pra trás Ela faz direito Ela faz com jeito Ela sabe o que faz Não se brinca com seu ciso sentido Ela sabe quando tá correndo perigo Ela joga o verde e colhe o maduro Com seu melhor amigo Aí, ó Aí cê tá perdido Mulher não é boba Ela sabe o homem que vale Uma noite, uma vida toda Ela dá o mar de louca Mas é ela que manda Nessa porra toda Mulher não é boba Ela sabe o homem que vale Uma noite, uma vida toda Ela dá o mar de louca Mas é ela que manda Nessa porra toda Mulher não é boba E se tem uma mulher que não é boba É essa aqui, ó Maiara G. Vitor Não se brinca com seu ciso sentido Ela sabe quando tá correndo perigo Ela joga o verde e colhe o maduro Com quem? E aí, ela dá o quê? Coisa linda Mulher não é boba Mulher não é boba Ela sabe o homem que... Ela dá o quê? Ela dá o mar de louca Mas é ela que manda Nessa porra toda Mulher não é boba Ela sabe o homem que vale Uma noite, uma vida toda Ela dá o mar de louca Mas é ela que manda Nessa porra toda Mulher não é boba Ela sabe o homem que vale Uma noite, uma vida toda Ela dá o mar de louca Mas é ela que manda Nessa porra toda Mulher não é boba Maiara G. Vitor Sua mulherada de personalidade Que manda na porra toda Faz barulho Aira G. Vitor Quando você foi embora O meu mundo lá fora Aqui dentro foi todo pro espaço Me tirou o chão Partiu meu coração Cortou todos os laços E aquela aliança Não passou de um simples Pedaço de aço Hoje eu sou Um carvão apagado Uma vela que não Pega fogo Eu fui café com leite Que nunca valeu no seu jogo Mas já que ligou Presta bem atenção No que vou te falar Sabe o quanto eu bebi Sofri, chorei Tentando te esquecer Já perdi a noção Sabe o quanto eu gastei Quantas garrafas Seguei Mas a saudade não passa Sabe o quanto eu bebi Sofri, chorei Tentando te esquecer Já perdi a noção Sabe o quanto eu gastei Quantas garrafas Seguei Mas a saudade não passa Te amo Mas não volto de virraça Hoje eu sou Um carvão apagado Uma vela que não Pega fogo Eu fui café com leite Que nunca valeu No seu jogo Mas já que ligou Presta bem atenção No que eu vou te falar Sabe o quanto eu bebi Sofri, chorei Tentando te esquecer Já perdi a noção Sabe o quanto eu gastei Quantas garrafas Seguei Mas a saudade não passa Sabe o quanto eu bebi Sofri, chorei Tentando te esquecer Já perdi a noção Sabe o quanto eu gastei Quantas garrafas Seguei Mas a saudade não passa Sabe o quanto eu bebi Sofri, chorei Tentando te esquecer Já perdi a noção Sabe o quanto eu gastei Quantas garrafas Seguei Mas a saudade não passa Te amo Mas não volto de virraça Aí é doida Aí é orgulho demais Esse coração É muita paixão Bruno Alvandor Então canta Te amo Mas não volto de virraça Nayara Azevedo Roberta Miranda Dói Sentir que o nosso amor Aos poucos Está morrendo Os nossos sonhos Nossas vidas Se perderam Foram tantas brigas Que o amor adormeceu Tudo eu lhe dei De tantas noites Que eu não consegui dormir O que eu lhe dei De presente você pode desfazer Por Deus devolva as minhas forças Pra lutar Pois minha vida Nasce eu dei para você Ei, Nayara Vai Paixão E haja coração Análise Vai Por Deus eu peço Deixe-me sofrer em paz Meu rosto Meu rosto hoje Por amor está marcado De tantas noites Que não consegui dormir O que eu lhe dei De presente você pode desfazer Por Deus devolva as minhas forças Pra lutar Pois minha vida Esta eu dei para você Para você Nossa, eu tô apaixonada Por essa mulher Aô Parabãozinho Arigocinho Meu orgulho caiu Quando subiu o alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando moda Me agachar De pedaço alto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não me impede De novo Fecho antecipado Confogando a saudade Quem sabe Quando eu quero Tô beijo Me extra Meu chique escapada O que eu quero Tô tentando apagar fogo com gasolina Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu, mas não subiu a água Ai, deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um botão de arrastar O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende Tô tentando apagar fogo com gasolina Tô tentando apagar fogo com gasolina Ô, 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 ô Na falta de você bebida não ameniza O chifre no asfalto, tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você bebida não ameniza No tentado apaga fogo com gasolina Paraíso das Florianças, agora o Matheus de Barreiro Tchau, tchau, tchau É o seguro Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa Não me imagina Que no lugar do coração da princesinha não existia Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouquinho aí O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo e sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo e sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa Não me imagina Que no lugar do coração da princesinha não existia Nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e por vai Quem sabe casa Nada disso você deve entender O seu jogo e sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo e sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Você é claro, você é lá na bijoula da fera Apareceu É show papai Meu prefeito, vamos e meu irmão Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Onde estou gravado Fico aqui imaginando Mas como eu fui cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que não é você Obrigado Por demonstrar Que esse amor passou E parabéns pra você Que minha paixão Não era você Obrigado Obrigado Por demonstrar Que esse amor passou Abrujou Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Onde estou meu lado Fico aqui Imaginado Imaginado Mas como eu fui cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você E parabéns pra você Que minha paixão É você Obrigado Por demonstrar Que esse amor faço E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão É você Obrigado Por demonstrar Que esse amor faço E parabéns pra você Que minha paixão É segunda-feira Olha no que deu Quinhentos de assenha Quinhentos de freto Zero com medo Paguei tratador E também a ração E não ganhei nada Nenhum troféuzinho Que situação Mulher no ouvido Mandando eu parar Dizendo que eu tenho Nós de conta pra pagar E eu seria rico Se não fosse a vaguejada E além do cavalo Hoje eu não tenho mais nada Aí não paro e penso Vou deixar essa vida Mas foi no final de semana Tem corrida Tô nem aí Eu vou é correr Eu vou chequei Pra que o resto A gente vê depois Se eu não correspoi E tudo o que eu tinha Meu bolso era mais cheio Mas a vida era vazia Eu vou é correr Eu vou é correr bom Eu vou chequei Pra que o resto A gente vê depois Eu não correspoi E tudo o que eu tinha Meu bolso era mais cheio Mas a vida era vazia Vida vazia Deus me liga, papai Eu quero é correr bom E o resto A gente vê depois É segunda-feira Olha no que deu Quinto, já sei É queixo, fredo, zero, comer É que o trajador E também a ração E não ganhei nada Olha a situação Olha no ouvido Mandando eu parar Dizendo que eu tenho Maricota pra pagar Que você iria rir Se não fosse a baguejada Além do cavalo Hoje eu não tenho mais nada Aí eu paro e penso Vou deixar essa vida Mas o final de semana Tem corrida Vou nem aí Eu vou é correr bom Eu vou chequei Porque o resto a gente vê Depois Eu não correspoi E tudo o que eu tinha Meu bolso era mais cheio Mas a vida era vazia Vou nem aí Vou na corredor Na doxaquinha Porque o resto a gente vê Depois Eu não correspoi E tudo o que eu tinha Meu bolso era mais cheio Mas a vida era vazia Aô, roqueiro, vem Valeu, vô Quatro Alô, pra mim, biju Bora, 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 carone Ela só quer encontrar Um coração partido E também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou Do meu peito pra ela Juntar a minha tapa Guapa nela Nela Temperar a nossa vida Dá mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí Ou você vem aqui buscar Te prometo não Te prometo é nada Não tem sentido De ir na casa Comida e roupa lavada Se faltar a boca Cadê o juramento? Se faltar Quem tá com o quarto Também beijando a boca Pra se amar Vamos fazer o juramento Do dedinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, ela com medo Vamos fazer o juramento Do dedinho Juntar o meu mentinho Com o seu mentinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, ela com medo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí Ou você vem aqui buscar Te prometo não Te prometo é nada Não tem sentido De ir na casa Comida e roupa lavada Se faltar amor Segura minha banda Segura, segura, segura Alô, Diogão Eu vou filmar e vou postar no meu Instagram Vai Mostrar que aqui Essa rapaz já deixou É diferente Joga a mãozinha pra cima Todo mundo Todo mundo com gentileza Com gentileza Todo mundo Vamos fazer bonito A macharada A mulherada toda Joga a mãozinha pra cima Só quem for bonito Só quem for bonito Quem nunca levou Ganhei Quem tem fé em Deus Joga as duas pra cima E faz assim Assim, assim, assim Vamos fazer o juramento O tratudo tá feito Aqui não tem assinatura Gente, se ela compete Vamos fazer o juramento Com seu mindinho Então fechou O tratudo tá feito Aqui não tem assinatura Gente, se ela compete Tchau Cadê a turma da vaquejada? Veio que ela tem assinatura Vem, querê a turma da vaquejada? Joga a mãozinha pro céu E bate na palma da mão E diz Iê, 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 iê E morrendo Essa louca Falou, vaqueiro Começou a vaquejada Iê, iê, iê E morrendo Ouvir de ela Mais ou menos Ação do plantô Coupona Iê, iê, iê E não me vote Que eslova Me escure que eu gosto Pode ser fome Mas eu vê O cacho mesmo dessa vida é ninguém que faz mudar Porque a minha alegria é o repoderar no ar Que é da índia pesada, estala o botão Dança de roxo colado, toma banho do suor Leve cerveja gelada, vira gosto com o batom E barro aperta o franho do pranho E barro aperta o franho do pranho E aí, e aí, e aí Salve o cana no baqueiro, a pessoa maquejada E aí, e aí, e aí Oh, viria mais ou menos essa luta a concordar E aí, e aí, e aí E se a louca valou o vaqueiro, começou a vaquejada E aí, e aí, e aí Oh, viria mais ou menos essa luta a concordar O cacho mesmo dessa vida é ninguém que faz mudar Porque a minha alegria é o repoderar no ar Que é da índia pesada, estala o banho do suor Dança de roxo colado, toma banho do suor Leve cerveja gelada, vira gosto com o batom E barro aperta o franho do pranho do brancor E aí, e aí Sério, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Vem, vim, não, é boiado Ouvirinha mais ou menos, essa não tocou por nada Tem que envenecer a representação de Marcelo Vem Valdinho Novaes Vem Nilcinho, vem Nilcinho, vem Nilcinho, vem Nilcinho Vem, vim, não, é boiado Sério, cavalo, vaqueiro Vem, vim, não, é boiado Ouviria mais ou menos a seu donto não vou borrar Ouviria mais ou menos a seu donto não vou borrar Ouviria mais ou menos a seu donto não vou borrar Ouviria mais ou menos a seu donto não vou borrar Ouviria mais ou menos a seu donto não vou borrar Como as minhas minhas rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada, é grande o mesmo é mesmo A farra tá pesada no caminho do vaqueiro Comprei uma máquina turbinar, você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinar, você só vê na vaquejada Não é água, nem gasolina, ele é movido na fenda e proteína Não é água, nem gasolina, ele é movido na fenda e proteína Ainda bem que eu encontrei um cavalo, derrubo na hora que eu preciso Sai na pista, desciva, desaplausos pra galera, canta o meu sorriso E o vaqueiro quando ganha, vai ser giro Vai pro caminhão, comemora como as meninas Vai pro caminhão, comemora como as meninas Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada, é grande o desbateiro Rodando, rodando o copo com o vaqueiro E vai pro caminhão, comemora como as meninas O vaqueiro quando ganha, aumenta a autoestima Vai pro caminhão, comemora como as meninas Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada, é grande o desbateiro Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada, é grande o desbateiro Puxa papai! Vai! Vai! Alô pra mim, chegou o doutor Zim Alô pra mim, chegou o doutor Zim Alô pra mim, chegou o doutor Zim Sou conhecido como filho de papaz Alô pra mim, chegou o doutor Zim Foi o meu pai que me quis assim Desbantelar de rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Foi o meu pai que me quis assim Desbantelar de rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Alô pra mim, chegou o doutor Zim 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 Sou conhecido como filho de paparizinho Alô pra mim, chegou o doutor Zim Foi o meu pai que me diz assim, desmantelado, pariu A minha fama agora aumentou, sou convencido como filho de doutor Aonde eu cheguei o resto é de noite e dia, no meio da putaria Estou novo, como a sua filha do meu lado, sou raqueiro A fama não me cheguei, alô, alô pra mim Chegou o meu dozinho Chegou o meu dozinho Chegou o meu dozinho, sou convencido como filho de papazinho E mandou pra mim, chegou o meu dozinho Falou pra mim, chegou o meu dozinho Falou pra mim, chegou o meu dozinho Sou convencido como filho de papazinho E aí, Rafael, vaquerinho Cresça logo pra curtir o show do Barubado, viu, Rafael? Acho que tô amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas eu sei o que que sei Senti algo muito lindo Senti algo muito lindo Amigos de balada, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você, mas não sei Senti algo muito lindo Se é amor, não sei Tancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me lembrou pro paraíso Vem cá, minha irmã, vou te beijar E aí Agora quero ver todo mundo cantando assim Comigo assim Vai No pianinho, bicho No pianinho Por toda Te procurei Nunca te perdi Mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo Senti algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morar nos sonhos Sonhei Senti algo muito lindo Vou botar no repertório Vou botar no repertório, viu, Yuri Agora todo mundo cantando Se é amor No pianinho Mas arrancou o meu sorriso É amor É amor É amor Vem cá, minha irmã, vou te beijar Mas é amor Vem cá, minha irmã, vou te beijar Mas é amor Se é amor Se é amor Vai curar, minha irmã Aô Se é amor e mais, Yuri Rapaz, amanhã tá no repertório, viu, Yuri Vem cá, minha irmã Vem cá, minha irmã Bora, meu zé Quando bater saudade Vou olhar sua foto Vou reler as mensagens Só assim me conforto Você tá indo embora E vejo a minha vida E tá saindo agora Entre esta despedida Como eu queria que tudo fosse um pouco mais normal Porque a Inglaterra ficasse perto Aqui de Natal Vem dera se eu pudesse viajar na sua mala No pensamento ou até nas asas do avião Mas ser você quem quis Se separar de mim Seja muito feliz com a sua decisão Mas se um dia você quiser voltar Não pense duas vezes Pois quem muito pensa é Eu vou estar aqui Como você deixou Te esperando amor Volta da Inglaterra Volta da Inglaterra Ei, se fosse Ei, se fosse Como eu queria que tudo fosse um pouco mais normal Porque a Inglaterra ficasse perto Aqui de Natal Quem dera se eu pudesse viajar na sua mala No pensamento ou até nas asas do avião Mas ser você quem quis Se separar de mim Seja muito feliz com a sua decisão Mas se um dia você quiser voltar Não pense duas vezes Pois quem muito pensa é Eu vou estar aqui Como você deixou Te esperando amor Volta da Inglaterra Volta da Inglaterra Como eu queria que tudo fosse um pouco mais normal Volta da Inglaterra Volta da Inglaterra Ficasse perto Quem não beijou na boca Agora vai beijar e chupar na língua Que é gostoso, papai Hoje arranca a língua de uma negra Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há... E aí? Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu pensei A falta que me faz você E nessas horas Eu tenho que comprar dinheiro Pra eu me sentir em ter Só preciso de você De você De você Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você E a outra só pensa em você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro De você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir em ter Pra eu me sentir em ter De você De você De você No nome dele O nome dele é Marcelino Tá bom Temer aqui N vocês Música 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 Vai Rigueiredo Nossa brilha foi feia, a dor não terminar Por isso eu quero beber, mas só acho que o teco é fechado Na roda da cidade, solidão tá no bato e lá A nossa música tocando, o som do meu carro Não tá fácil ficar sem você, quem sabe cá Tô procurando um pocho, uma conveniência Tô prestando bem com a minha gente Essa venda que acabou, acabou Tô prestando bem com a minha gente Não tá fácil ficar sem você, minha menina Nossa brilha foi feia, a dor não terminar Por isso eu quero beber, mas só acho que o teco é fechado Na roda da cidade, solidão tá no bato e lá A sua música tocando, o som do meu carro Não tá fácil ficar sem você, minha menina Tô procurando um pocho, uma conveniência Tô prestando bem com a minha gente Essa venda que acabou, acabou Tô procurando um pocho, uma conveniência Tô prestando bem com a minha gente Tô prestando bem com a minha gente Tô procurando um pocho, uma conveniência Tô prestando bem com a minha gente Ela me falou Tô procurando um pocho, uma conveniência Tô prestando bem com a minha gente 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 É show papai Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tô no altar e já vai começar Violino tocando, a nuva do lado Coração acelerado, a aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou Tem alguém com dressa O dia aqui presente Fale agora, ó Gálice, pra sempre Eu olhei pra trás E meus amores antigos com pena melhando Ainda vem, ainda calma com o celular tocando Sonhei que eu tava me casando e acordei no desespero Sonhei que eu tava me casando e acordei no desespero Vida de casa de boa, solteiro Sonhei que eu tava me casando e acordei no desespero Fale agora, ó Gálice, pra sempre Eu olhei pra trás Eu olhei pra trás E meus amores antigos com pena melhando Ainda calma com o celular tocando Sonhei que eu tava me casando e acordei no desespero Vida de casa de boa, solteiro Vida de casada, amigasando e acordei no desespero Vida de casada, amigasando e acordei no desespero Visualizei mas não vou responder, da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar, mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração, nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão, meu coração não pertence a você Vida de casada, amigasando e acordei no desespero Vida de casada, amigasando e acordei no desespero Mas não me sempre vem, não me atenta nenhuma vez Olha o braço, os piratas de Macaparana Visualizei mas não vou responder, da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar, mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração, nenhuma lágrima minha vai ver É difícil ter o meu perdão, meu coração não pertence a você Vida de casada, amigasando e acordei no desespero Mas se o seu telefone tocar, lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás, eu já me fiz demais Mas não me sempre vem Mas se o seu telefone tocar, lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás, eu já me fiz demais Mas se o seu telefone tocar, lá para as três ou quatro da manhã Não me atenta nenhuma vez Rapaziada do chalé do recu... Ficou! O tubo não lute, te agarrar, me dá pra as duas Música 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 Opa, papi dos meus sonhos Vitor Cedes Esse nome tem sucesso O Papacapim dos meus sonhos 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 O Papacapim A CIDADE NO BRASIL Agora tá com tempo pra me explicar Agora diz quem ama e quem vai mudar Eu sei que a cena forte vai doer agora Arrume a minha barra e tô caindo fora Você não percebeu mais isso Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, me estou fingindo A mala é falsa, amor E quando chora embora eu não vou Agora vê se aprenda a dar valor E de fazer a dor A mala é falsa, amor E quando chora embora eu não vou Agora vê se aprenda a dar valor Mas tá minha sede de fazer amor Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz quem ama e quem vai mudar Eu sei que a cena forte vai doer agora Arrume a minha barra e tô caindo fora Você não percebeu mais isso Mas tá minha sede de fazer amor O Nubo Download, de Aráfira e Aráfira, Aspirida, meu amor O Nubo Download, de Aráfira e Aráfira, Aspirida, meu amor O Nubo Download, de Aráfira e Aráfira, Aspirida, meu amor O Nubo Download, de Aráfira e Aráfira, Aspirida, meu amor O Nubo Download, de Aráfira e Aráfira, Aspirida, meu amor O Nubo Download, de Aráfira e Aráfira, Aspirida, meu amor O Nubo Download, de Aráfira e Aráfira, Aspirida, meu amor O Nubo Download, de Aráfira, Aspirida, meu amor O Nubo Download, de Aráfira, Aspirida, meu amor O Nubo Download, de Aráfira e Aráfira, Aspirida, meu amor O Nubo Download, de Aráfira, Aspirida, meu amor O Nubo Download, de Aráfira e Aráfira, Aspirida, meu amor